INEP divulga locais de prova do INSEJA 2023. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, disponibilizou no dia 14 de agosto o cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2023. A aplicação para o ensino fundamental e médio será no dia 27 de agosto e ocorrerá em todos os estados e no Distrito Federal. O cartão de confirmação informa o número de inscrição, a data, o horário local de aplicação da prova. Também apresenta orientações para a realização do exame, bem como se o participante deve ser tratado pelo nome social ou se precisa de atendimento especializado, caso a solicitação tenha sido feita e aprovada. O participante deve acessar o sistema INSEJA e clicar no link para acompanhar sua inscrição. Em seguida, o participante deve fazer o login no gov.br, preencher o campo do CPF e clicar em Continuar. Após realizar o login, o participante deve clicar no link à esquerda da tela, local de prova barra cartão de confirmação. Ao clicar no link, o participante terá o acesso ao cartão de confirmação de inscrição. O documento mostrará a data, o horário e o local da aplicação de prova. O INSEJA foi realizado pela primeira vez em 2022 para aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada. O exame é realizado pelo INEP, responsável pela aplicação em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação. Já a emissão do certificado e da declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias de educação e dos Institutos Federal de Educação, Ciência e Tecnologia que firmam termo de adesão ao INSEJA. Embora não seja obrigatório, o INEP orienta que o participante leve o cartão no dia da prova. O INSEJA O INSEJA O INSEJA